Música Uau, onde será que ele está? Eu não sei, eu não tenho ideia Mano, mano, eu queria dizer que é o seguinte Que o bagulho, a galera do GTA Tá, eu tô preso, eu tô preso, socorro Eu também tô, eu tô meu amigo Tá preso Ah, é vocês que me pegam Eu que pego vocês Espera aí, espera, me ajuda aqui Oi, Caneda, tudo bom? Eu sei que é você aqui Ah, é? Como é que você sabe? E não era eu não Filho da puta, você mentiu Miserável, miserável Queime no fogo do inferno Que feio isso aí que você fez com teu amigo, viu, terror Calma, calma, calma É ele, é ele, é ele É ele, é ele É ele, é ele Ganhamos Ah não, mas não vale, mano, eu não sei usar as habilidades que ele faz e tem Botão direito, não é complicado Botão direito Ah, nossa, eu também não aperto nos negócios Tchau Fazer Ele não vai matar a gente, a gente tá seguro, a gente tá seguro, a gente tá seguro Correram, meu Deus, eu sou muito idiota e burro, minha mãe já falava isso desde criança Ganhamos, caralho, velho Que burro você é, mano, você é muito burro, velho Ô, você não tem direito de me chamar de burro, não Você se chamou de burro? Mas eu posso, eu me conheço Mano, a gente tava dentro do elevador ainda, retardado Eu sei que você estava Aham, aham, aham Tô comendo uma fruta aqui, ó Eu quero, eu quero, eu quero Alguém quer fruta? Eu, 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 eu Ele aqui, ele aqui, ele aqui, ele, 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 ele Ele não é Não, vem cá, não mata o garoto não Eu tô preso, eu tô preso Ah, vem Não, não, dá pra matar o garoto também, mano Não, tem horror aqui Eu tô aqui na escada Do lado, atrás Elevador, aí Socorro Ah, é você aí? Você tá travado? Deixa, 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 deixa comer, deixa comer Obrigado Pega uma fruta aí, ó Nossa Nossa Desculpa Desculpa Olha a merda aqui, você você fez, maior carinho eu fiz essa bandeja de frutas, eu vim aqui pra formalizar perai aqui tem mais uma bandeja, é ele, é ele aqui, é ele, tem que ser ele, é ele aqui, é ele aqui, tem que ser ele, caneda, é ele, calma, calma, perai, perai, to calmo, to calmo, to calmo, to calmo, cansei de morrer já, já cansei, eu vim aqui pra ver vocês pegando as frutas, fiquei com medo de falar que eu tava ali, vamos se respeitar, vamos mostrar um projeto aqui que eu to desenvolvendo, vou mostrar aqui pra vocês, eu quero saber o que vocês acham, olha aqui ó, deixa eu ver, deixa eu ver, qual que é o projeto, esse aqui ó, projeto amigável, tem, tem esse cinco, perai, perai, fica, ah seu fio da poupa, filho da, que é isso, ele é outro vermelho ali, ele é outro vermelho ali, ele é outro vermelho, olha ali, olha ali, quem rouba sempre perde, quem rouba sempre perde, dá um tiro na cara dele, por favor, caralho, puta merda, mano, ô, bagulho foda, bagulho, o que, nossa senhora, o que que você fez, você morre, você vai morrer antes do natal, vai morrer, olha, eu acho que é ele aqui, aí, 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 tem um metamorfo aqui, ah não, ele tá escapando, filho da poupa, não, 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 você, para, mano, por que que vocês querem me matar sempre, por que que vocês não podem ouvir o meu lado, entendeu, pera, 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 deixa ele, deixa ele, cadê ele, eu perdi ele, cadê ele, ele é um desses, eu dei um tiro na cara do Jason, o gato tá meditando aqui ó, caneda, pinto, foi eu, mano, foda, eu cansei, mano, vocês só me matam, velho, eu quero ver o cara meditando, mano, por que que eu não, tô travado aqui ó, ah, eu sei que é você, não é, não é, eu achei esse cara aqui, tá perdendo, não, tá, não, tá perdendo sangue, gente, 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 vai na, vai na sua obra de arte, vai, qual, que que ó, essa? Na sua obra de arte, lembra que cê tava apresentando pra gente? Nossa senhora, o plot twist, eu lembrei, eu lembrei, ele fez pra gente, Ai caralho, eu também, ai eu vi, eu tô vendo alguém, eu tô vendo alguém, quem que é ali, quem que é ali, opa, olá, 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 ô mano, vocês vão me deixar aqui sozinho com a obra de arte, eu tô aqui, velho, na verdade é você que tá deixando a gente caminhar, tô indo ver, tô indo ver, tô indo ver, aqui, tô na obra de arte, não tá não, agora tá, agora passou reto, passou reto, hein, ah mano, cê chama a gente pros lugares, A arma nunca mostra a cara na realidade, eu já encostei em um de vocês, seus retardados, Ah, ele tá no esqueminha, ele tá no esqueminha, vem na escada, diz ele, vem na escada, Cê acha que eu não te vejo, mas eu te vejo, meu Deus, eu não sei quem é mais cego, velho, Ah, ô, por que que cê faz isso, mano, por que que cê se esconde tanto, mano, ele não vem conversar, ver o que acontece, mano, mano, cês são muito, Ai, eu ri, eu vou morrer, tô com 30 minutos, mano, Tá óbvio, É o cavalo aqui Ah não, 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 não Não, 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 não Mano, como é que ele fala que tá óbvio Tinha um cara sentado na minha frente ali Onde você tá indo? Desce a escada, caralho Onde você tá indo? Desce a escada Meu Deus, velho Eu sei quem é, eu sei quem é É esse aí, meditando, é esse aí, ó Não é esse aqui, ó Não é ele É meu último tiro, velho Nossa, atira com sabedoria, The Humber, atira com sabedoria Ah, não, não, ô, ô, amigo, então eu tenho que tá em... Não, vou fazer o seguinte, eu vou ficar aqui nessa sala, aqui ele Ganhei! Que foi isso? Isso não aconteceu comigo antes, mano Nossa, eu achei que eu tinha passado por um ar, mas tá no Morphose Ô, ô, velho, ô, volta o clipe, olha em cima da televisão ali, eu vou tá ali, tá bom? Eu tava em cima da televisão Ai, ai, sempre se escondendo, não consegue ficar no alto, viu, nos negócios Ah, é, às vezes eu só não mato mesmo, porque eu sou... Dali, eu tenho essa arma aqui, mas eu... minha brisa mesmo é fazer comigo Ó, se liga, eu vou pesar aqui primeiro pra saber a quantidade que eu devo usar no prato de hoje Pois é, quantas gramas tem aí, né, mano? Tem que ver quanta grama da fruta Olhou? Olha lá, ó, já era, homem Pronto, eu assou tudo agora Boa! Acho que eu jurava que ia alguém do meu lado! Que retardado Retardado não, mano Muito lindo Oxi Eu tô cab... O que? Você virou o pior inimigo Eu vou pegar ele, eu vou pegar ele Ele fugiu Pera aí, eu vou pegar ele Vamos lá, vamos lá Me ajuda a matar Vamos lá, vamos lá Me ajuda a matar o cara Vamos lá, vamos lá Ih, três igual agora Agora fudeu Maralhou tudo Agora quem é quem? Ah, saquei Toma Tá da puta Uou, motherfuckers Cola aqui, cola aqui Vamos jogar um game, mano Olha, vamos jogar um games aí Vamos, Forest Cup Sai do meio, desgraçado E aí Eita Tirou Mano, sabe por quê? Oxi Oxi Tchau 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 Tchau